Residencial Cristalos, pronto para morar, apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios com terraço, apartamentos sob medida para todos os estilos e tamanhos de família. Sala com terraço integrado, terraços com churrasqueira em acinox, ponto para ar-condicionado split na sala, dormitórios e despejos. Forro drywall em todo o apartamento. Medição individual de água, luz e gás. Previsão de ponto de luz de emergência nos apartamentos. Gerador de energia para elevador de serviço e algumas áreas comuns. Janelas integradas dos quartos com acionamento motorizado. Revestimento de piso e parede Porto Belo ou Eliane. Armazenamento de águas pluviais para reuso. Três elevadores de sem cru, sendo dois sociais. Dois andares exclusivos para área de lazer. Piscina. Salão de jogos. Sala de descanso e sauna. Fitness. Salão de festas com espaço gourmet. Residencial Cristalos. Apartamentos de um, dois e três dormitórios com terraço. Mais um empreendimento plano e forma. Saiba mais pelo WhatsApp 13 997357406 ou 997057425. Visite Decorados na Torre.